E aí turma, um bom dia para você, graça e paz. Estamos aí hoje, 25 de setembro, aqui é o PR.Danilo Nunes. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, nos diz Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas, esta manhã eu queria fazer a pergunta, o que você tem lançado? O que você tem plantado? Hoje você está reclamando da sua vida, vejo muitas pessoas hoje reclamando. Eu pergunto, você tem estudado? Você tem investido na sua profissão? Você tem investido na sua vida espiritual? O que você tem feito sobre isso? Salomão aqui diz o seguinte, lança o teu pão sobre as águas. Então a tradução diz algo seguinte assim, invista em vários lugares. Talvez tem pessoas que trabalham e eles só trabalham no lugar de mais nada e pronto, acabou. Tem pessoas que são eletricistas, eles só mexem com fios. Ele nunca aprende, pode aprender um pouquinho de uma coisa que um bombeiro faz, emendar um cano. Tem pessoas que não podem saber nada. Vem um pedreiro trabalhando, ele nunca aprende, pelo menos, tirar um nível, assentar uma cerâmica. Sabe, ele tem que viver um agricultor e não procura aprender alguma coisa. Meu amado, Salomão que nos mostra que devemos aprender diversidades, fazer diversidades. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará, ajude as pessoas, ok? Tem esse prazer, sabe, essa alegria de você poder viver isso, de você poder não fazer em troca de, mas sempre haverá recompensas daquilo que você está plantando. Então tem pessoas que plantam somente coisas ruins, só fica de braços cruzados, só quer dormir, só quer ficar tranquilo. E o que você quer colher no futuro com isso aí? Entendo que tem muitas pessoas que gostam muito de colher, mas não gostam de plantar. Tem muitas pessoas que gostam só de receber, mas não gostam de dar. Jesus mostra mesmo que é melhor dar do que receber. Eu queria desafiar você neste dia a lançar o teu pão sobre as águas, a investir, a trabalhar, a orar, a buscar direcionamento de Deus na sua vida. E entenda, haverá recompensas, haverá colheita. Eu gosto do Salmo 126 que diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo cegarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, diz a tradução que voltará pulando e saltando de alegria. Meu amado, lança o teu pão sobre as águas. E diz que lança o teu, não é dos outros. Tire de você mesmo e ofereça para as pessoas. Invista de você mesmo. Talvez a gente possa opinar na vida do outro, mas comece com a sua vida. Lança o teu pão sobre a água. Lança o teu recurso. E pode entender, meu amado, que no futuro haverá recompensa. Lança toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. Aqui é o pastor Danilo Nunes, o seu amigo. De todas as obras, Deus o abençoe. De todas as obras, Deus o abençoe.